O intestino grosso, ela é a continuação do intestino delgado, ele representa aí a última parte do tubo digestório. Ele se inicia no ósteo ilussecal, na fossa ilíaca direita, e ele vai percorrer toda a cavidade abdominal, cercando em molduras as alças do intestino delgado, atingindo aí a fossa ilíaca esquerda, descendo na pelve e termina comunicando-se com o exterior através do orifício anal. Uma diferença bastante importante, que no intestino grosso nós vamos ter as presenças de austros, em vez de austros intestinais, que a gente encontra aí no intestino delgado. Como eu disse, o intestino grosso, ele possui austros, e não austros intestinais, como no intestino delgado. Ele tem a presença de tênias e apêndices epipróicos. Além disso, nós temos os constituintes do intestino grosso. Então, nós temos aí o apêndice vermiforme, nós temos o seco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, o reto e o ânus, que são os constituintes do intestino grosso. Lembrando que a válvula iliocecal vai ligar a parte final do intestino delgado ao intestino grosso, quer dizer, ao hílio, ao intestino delgado, intestino grosso. As principais funções do intestino grosso estão ligadas na formação, transporte e evacuação de fezes. Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre o seco, que é o segmento inicial aí do intestino grosso, que é um recesso em fundo cego, que é situado aí na fossa ilíaca direito. Geralmente, isso é livre de coalescências peritoniais, que se continua com o colo ascendente. Então, essa região, ela meio que se continua com o colo ascendente. Só que existe um limite aí que é dado por um plano horizontal que passa no nível do meio da papila iliocecocólica, que é onde localiza o ósseo. O seco também apresenta, posto imedialmente, no ponto de convergência das tenas, um divertículo cilindróide alongado, rico em folículos enfáticos, que é chamado do apêndice vermiforme. Quando ocorre a inflamação dessa estrutura, é a tal da apendicite. O colo ascendente já é fixado à parede posterior da cavidade abdominal por coalescência peritonial, onde estende-se da fossa ilíaca direita à região hipocôndrica, do mesmo lado, sobre o fígado. O colo transverso, ele estende-se da direita para a esquerda, da flexura direita à flexura esquerda ou lineal do colo, que se situa junto ao baixo, no hipocôndrico esquerdo. Forma uma alça de concavidade superior, mais ou menos longa. É geralmente muito móvel e está presa à parede abdominal posterior por uma prega peritonial, que é o mesocolon transverso. O mesocolon transverso, ele vai dividir a cavidade abdominal em duas regiões. Em uma região supramesocolica, onde se localiza entre os órgãos o fígado, o estômago e o baço, e a infracólica, ocupada principalmente pelas alças do intestino delgado. O colo descendente já é mais fixo que o ascendente, em virtude da coalescência peritonial, que vai se iniciar na flexura esquerda do colo e termina após o trajeto vertical, na altura de um plano horizontal, que passa ao nível da crista ilíaca. O colo sigmoide, ele é situado na fossa ilíaca esquerda e na pelve, e é a continuação descendente, e vai se estender até a terceira vértebra sacral, onde se continua com o reto. O reto, assim denominado por não apresentar curvaturas acentuadas, é a continuação da parte pélvica do colo sigmoide. E ele caracteriza-se por ter uma luz dilatada ampular, que é a ampola do reto, na qual continua-se com o canal anal, porção terminal estreitada do intestino que atravessa a região do períneo. A serosa peritoneal do intestino grosso possui acúmulos salientes de gordura, os apêndices epipóicos, mais abundantes no colo descendente e sigmoide. Sendo que a túnica muscular lisa vai apresentar uma camada longitudinal externa condensada em três fitas longitudinais. As tênias do colo, tênia mesocólica, tênia omental e tênia livre, e uma livre circular espiralada. No reto, no entanto, existem algumas peculiaridades. A ampola, elas fazem saliência na superfície interna, as pregas transversais do reto. E no canal anal, inotam-se as colunas anais, pregas longitudinais que delimitam esses nichos, os seios anais. Ao nível da base das colunas, há espessuras da submucorda densa, que é uma rede venosa, que no seu conjunto forma-se a zona hemorroidária.